E aí pessoal aqui é o Alphagamer, bom, tô trazendo dessa vez o puzzle do laboratório da Umbrella No qual, bom, quero deixar logo uma observação que esse puzzle ele pode ser feito de maneira diferente No cenário A e no cenário B Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Essas combinações que vai ser passadas agora Como essa daqui, a combinação desses números Figuras na verdade né E também o puzzle da síntese Que eu vou fazer daqui a pouco Que vai aparecer aí pra vocês Que existe duas versões dela também Então, bom Recado dado Então, bora lá Tá, depois que tu tiver feito ali Tu vai descer aqui Vai pra essa casa verde Chegando na casa verde Pode ir diretamente Tá, como é que funciona aqui Tu vai colocar Essa síntese que tu conseguiu pegar ali Que tá vazia Vai apertar vermelho Verde Azul Repete de novo Vermelho Verde Azul E vai finalizar com vermelho E verde Bom pessoal, então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa aquele like maroto pra ajudar E é assim que se resolve esse puzzle Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau